Olá, tudo beleza? Estou aqui com um jogo novo da Steam, que eu não sou esse ano, tá? É, Magic, eu vou deixar esse nome lá nos comentários, se você quiser baixar. E o jogo é de graça, a galerinha é de graça. Vocês podem jogar sozinhos, podem jogar também com um amigo. Aqui, esse aqui, 2P, quer dizer que é dois amigos jogando junto. E uma duas tela no mesmo computador, tá? Você só tem que ter dois controles. Você tem dois controles, que é esse controle de PS2, PS4, PS4, qual for. Você adapta no computador e joga. Eu jogo assim as vezes com o meu amigo, tá? Mas hoje eu estou gravando, estou sozinho, eu vou aqui. Tá bom? Aqui, galerinha, vocês escolhem, tá? Com qual campeão vocês querem jogar. Eu comecei com o mago, mas logo depois vou criar um guerreiro. Eu gosto de guerreiro, depois eu crio um assassino. Mas tem tanque também, tá? Vou mostrar as raças pra vocês. Vocês podem jogar com três campeões diferentes. Na hora de criar, galerinha, é bom vocês sempre editar e deixar o jeito que vocês querem, tá bom? Tipo, meu campeão, eu queria ter deixado os negócios em vermelho, o olho vermelho, pra ficar bem brabo mesmo. Como eu esqueci de fazer isso, agora se eu quiser editar, eu vou ter que pagar, galerinha. Aqui, vou mostrar pra quem, edita o personagem. Tá vendo? Aqui, editar pra quem quiser mudar o corpo, alguma coisa, ó. Apagado, tá vendo? Mas ainda não tacar. Essa é minha ult. Agora lá dentro. Vou falar pra vocês, eu vou cuidar depois, porque... Ah, eu quero esse olho aqui, tá vendo? O braço. Vai ficar mais brabo. Agora mudando, galerinha. O olho, a cor do corpo, dos braços, tá? Eu vou pegar aqui também, tá? Eu vou pegar aqui, tá vendo? Eu vou voltar lá agora pra mostrar a raça pra vocês, tá? Eu editei, aproveitei, editei logo, porque eu tô com dinheiro só. E aqui, galerinha, o dinheiro, vocês não precisam se preocupar, tá? O dinheiro, você ganha tudo aqui no jogo. Não precisa gastar nenhum dinheirinho, tá? Não precisa. O jogo, você faz tudo. Você começa no bisninho, mas depois, quando você tiver no mapa 3 ou 4, você ganha dinheiro pra caramba, fazer armaduras. E aqui, dentro de 20 minutos, você já começa com dinheiro bom pra caramba. Eu tô com mago, mas tem o sacerdote, tá? Tem o bruxo, ele tá com a mesma cor, a mesma roupa, porque é meu. Mas quando vocês for criar a raça, vocês vão mudar a armadura. O bruxo é bem legal. Ele tava querendo fazer, porque na hora da última, ele cria um clone, é bem legal. Aí tem o bruxo, tem o ladrão, tem o guerreiro de elite, tem o paladino, aqui, guerreiro, guardião, tá? Feiticeiro, druida, o mago e o alto mago. Eu ia pegar esse alto mago aqui, que ele tava lindando, mas acabei pegando o mago sombrio. Mas tá de boa. Eu estou no set, porque eu já abri mapa pra caramba. O jogo é muito bom, viciante, porque vocês não precisam gastar dinheiro, vocês compram tudo aqui com o dinheiro do jogo, tá? Aqui, ó. Vim do mapa 1. Ó, e todos eles eu finalizei bem, ó. Três estrelas, três estrelas, tá vendo? Todos eles eu peguei todos. Só esse aqui que eu não peguei esse diamantezinho aqui, então eu ganhei pouco XP. Mas o resto eu peguei, tá vendo? Eu tô no set. Aqui na loja. Aqui na lojinha, ó. Vocês compram a armadura que vocês quiserem, tá vendo? Esse véio é aquela o quê? Você pode expandir o espaço no seu inventário, usando aquele baú. Não quero te ouvir reclamar, por causa de espaço. Mas ele bota tudo caro, esse véio safado. Às vezes quando ele fala, hoje tá tudo caro. Aí, já sabe, né? A gente tem que gastar um dinheirão. Aí as armaduras que você compra, sai daqui. Eu comprei essa roupinha, sai daqui. Pra você não ter que comprar uma roupa repetida. Comprei o cajado, tá? E daqui a pouco, eu acho que eu tô com uma das armas mais fortes daqui. Quando vai atualizar. Eu vou subir de mapa, vou atualizar e vai atualizar aqui minha lojinha. Como eu atualizou o anel que eu tinha. Tá vendo? Um anelzinho, minha roupa, meu cajado. E o que você pegar que não serve pra você, você vende. Tipo, eu não sou, não usa dágua, eu não sou assassino. Eu vendo, tá? Eu pego a armadura. Eu não preciso disso aqui também. Porque já é fraco, eu já subi de leve. E é bom você ter sempre essa chavinha aqui, tá, galera? Sempre ter essa chavinha aqui. Assim que você tiver o dinheirinho, você compra, tá? Aqui a chave aqui. Porque na hora da missão, você vai encontrar baús, que você pode abrir, ganhar xpeg, ganhar moeda, tá bom? Tá bom você ter sempre essa chave. Eu tô no mapa 7. Menu. Tem conquista, tem modo competitivo, tá? Você joga control to play, é bem legal. A árvore de habilidade. Vou mostrar a árvore de habilidade pra vocês. Vamos lá. Essa é a minha árvore de habilidade. Eu venho aqui, fico aqui no meio. Eu já destruí todos os meus pontos, galerinha. Aí, se você for guerreiro, ou um assassino, se destruir força, tá vendo? É força, dama. Se você for um sacerdote, que nem eu, mago, qualquer tipo de mago, é sabedoria, tá? E se você for um tanque, um druido, uma coisa que você quer tancar, você bota aqui. Coragem, tá bom? Falta muitos pontos pra conquistar, galera. Muitos. Eu vou mostrar rapidinho aqui o modo competitivo. Eu só não vou entrar porque o amigo meu tá me esperando pra gente jogar. Se você for jogar um contra mim, a vez em roda, a vez em roda, a vez em roda, a vez em roda. Mas, é... Não tem bicho de teto de cabeça, tá bom? Aqui você escolhe. O modo fácil, tá vendo? O modo difícil. O modo médio, o modo difícil. Eu sempre jogo o modo difícil, galera. Tá? Você consegue duelar contra outro player no level 3, tá bom? No level 3. E você tem que ter essas moedinhas aqui, ó. Porque aqui, ó. Pede 6, tá vendo? Pode ser duelar contra outra pessoa. Ou você tá fraco, você entra no calabouço. Aqui o nome aqui, ó. Na masmorra, tá? Se você tá na masmorra, lá você vai pegar dinheiro, pegar joia. Pra ficar mais forte, pra assim você ir no PVPzinho e duelar contra essa galerinha aqui, tá? É... Ralo dos campeões. Aqui tem rank, galerinha, tá? Eu sou bronze. Tem rank, tem tudo. Eu sou bronze ainda. Vou aqui no ralozinho dos campeões. A galerinha aqui. Os bravos. 300. Olha esse aqui. Tá bom, hein, mano? Não bote desafio, é claro. Ih, lá lá atrás, vem a galerinha atrás, tá vendo? O jogo é show online, é competitivo. É eu aqui, galerinha. Mas eu vou continuar jogando e eu pretendo chegar aqui, hein, galerinha. Pretendo, hein? Comecei ontem e vou que vou. É isso aí, galerinha. Você pode estar aqui nesse ralo dos campeões, tá? Só focar, o jogo é de graça. Tá bom? Não precisa gastar dinheiro. Só tem que jogar, galerinha. Jogar é muito bom, é muito divertido. Você pode jogar com seus amigos. Você pode jogar na mesma tela, no mesmo controle. Então, galerinha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu amei esse jogo e vou continuar jogando. Tá vendo aqui, olha. Sobroso, tá? Sobroso. Eu não posso entrar aqui no modo competitivo, porque eu espero amiguinho pra jogar com ele. Tem a social. Ah, você quer treinar antes de ir no modo competitivo? Você treina um pouquinho aqui, tá bom? Tem a mais morra pra ficar forte. Acho que eu mostrei tudo pra vocês, né, galera? Sobre o jogo. Tá? Lógico, eu vou aqui na fase 7, que é mais fácil de eu passar. Não tão fácil, porque tá muito difícil. Tá? Eu já até morri. Eu vou tentar uma vez aqui só pra mostrar pra vocês. Se eu morrer, aí... Tá morrendo, tá? O competitivo eu não vou agora, não. Ah, mas morra, galerinha. Uma vez por semana, tá? Eu já fiz. Muito legal, muito legal mesmo. Você ganha bastante coisa. Muito legal. E eu vou aqui no... Eu vou jogar aqui no meu mapa normal. Abrir mapa. Porque eu preciso abrir mapa também pra poder usar aquela nova loja, nova armadura. E assim pegar um novo equipamento, né? Esse aqui é o modo normal. Você abrir o mapa e vai embora. Do 1 até ir embora. Hoje eu tô no... Eu tô no 7. Por que esse baúzinho tá aqui? Por que esse baúzinho tá aqui? Ah, eu vou levar ele. Eu vou levar ele que eu acho que eu tinha que jogar. Pega, pega... Pega tudo. Tudo. Pega tudo, tá? Pega tudo, porque... Tudo que você pegar, quebrar, vale a pena. É dinheiro pra você poder... Ficar mais forte. Tá? É muito a pena. Saranha aqui. Vai ficar me seguindo? Não chutei a caixa não. Eu tinha que... Ah, já chutei a caixa. Vou pegar esse diamantezinho aqui. Tá vendo, galera? Aí já sai aqui de cima. Não chutei a caixa. Galerinha. Agora vou ter que... Vou ver se dá pra ir pra cima. Não dá pra ir pra cima. E eu acabei me prendendo eu mesmo. Falei? Show. Ai, cara. Que sorte. Que sorte que eu pude quebrar outra caixa. Tá sacanagem. Aquela manuça é pra mim, é de tanque, mas eu posso vender, né? Eu posso vender. Ah, tá. Eu tenho que apertar aqui, ó. Aí ela sobe. Eu vou ter essa caixa de volta aqui. Aí. Tudo aqui, galera. Tem que ter um esquema. Você tá aqui. Tá preparado. Tá vendo? Pode dar mole. Eu tive que empurrar essa caixa aqui pra poder abrir aqui, ó. Pra eu poder pegar esse aqui, ó. Eu tento pegar tudo. Eu tenho que matar todos os irmãos. Não dou mole, né? Deu mal. Tem isso aqui também, ó. Acho que não dá pra subir, mas... É... É uma área secreta. Vale a pena você ir. Às vezes tem arma, cajado, dinheiro. Então vale a pena você ir lá também, tá? E eu consegui pegar uma armadura. As armas que não servem pra mim, eu vendo. Eu vendo e faço mais dinheiro. Vou por baixo e por cima. Acho que por baixo é mais perigoso. Caraca, tomei muito dano. Ainda bem que eu tenho um forte de vida. Um dia muito dano, cara. Cada vez vai ficando muito mais difícil o mapa, galera. Muito difícil. Depois de ir lá, eu vou mostrar meu super especial pra vocês que eu tenho. Muito legal, galera. Olha o que eu peguei, galerinha. Calma aí. Olha, um diamante. Eu vou ter que pular e voltar. De outro jeito, não. Vou até usar um pote de cura aqui. Que se eu não me pergunto, de outro jeito, não. Eu preciso desse pote de cura. Olha lá. Uhul. Passei. É isso aí, galera. Passei da fase. O joguinho é isso aí, galerinha. Viu? Cada vez vai ficando mais difícil. Você joga com seus amigos, joga modo solo, joga no mesmo PC. Passa de fase. Imagina que eu não faço não. Tanto que... Caraca, que dificuldade. Ah, eu queria ir lá em cima. Não vi. Eu trouxe a chave pra abrir aquele baú ali. Aquela chavinha que eu falei com vocês no começo. Que vale a pena abrir. Ah, agora fim do bônus. Perdi o bônus. Perdi a caixa. Ô, eu trouxe a chave e perdi. Mas tudo bem, galerinha. Tô aqui mostrando pra vocês, tá? Passei na loja. Metade do meu saco foi destruído. Então, os preços estão mais altos. De novo, esse velho ele rouba muito, cara. Ele rouba muito. Às vezes eu não posso comprar nada porque ele... Deixa eu ver esse anel que ele botou aqui. E eu tenho essa... Tá 4 mil por quê? 2 pulos, 2 de velocidade e 20 de dano mágico. Deixa eu ver meu anelzinho aqui. Quanto é que dá? Mesma coisa, mesmo coisa. Eu vou vender, galerinha, isso aqui porque não serve pra mim. Eu faço pra vocês. O que não serve é muito vende. Faz dinheiro pra comprar novas armaduras. Não serve. Ah, achei legal essa roupinha bonitinha aqui. Mas pra mim, não serve pra mim. É engraçado. Tem um ponto de poção de cura, tem uma chave. E tem essa gema aqui que solta uma especial. Eu queria ter mostrado especial pra vocês, galerinha. Mas eu acabei esquecendo. O jogo praticamente é esse aqui, galerinha. Qualquer dúvida, se eu abri o mapa. Gostou, curte aí. Comenta. Ativa o sininho de notificação. Olha, meu canal tem muitos jogos. Eu posto jogos, eu posto também. Eu gosto de gacha, gacha leaf. Então, tem conteúdo pra todo mundo. Tá bom? Segue aí a gente. Ativa o sininho de notificação. Tá legal? Qualquer dúvida, fala que eu respondo. Tchau, tchau, galera. Fui!